O que está Assentado sobre o trono E ao Cordeiro Seja a glória e o poder Ansião se prostram Os anjos adoram Aquele que é Digno de honra Digno de glória É Jesus o Rei Ele é santo É soberano O desejado Das nações É adorado É ressaltado Digno de glória E louco Jesus 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 Com muito carinho Eu quero chamar minha amiga Rafael e Cristina Pra adorar o Senhor Ansião se prostram Os anjos adoram Aquele que é Digno de honra Digno de glória É Jesus Meu Rei Ele é santo É soberano O desejado O desejado O desejado Das nações É adorado É exaltado É exaltado Digno de glória Ele é santo, é soberano O desejando nas braçóis É adorado, é exaltado Digno de glória e louvor Jesus Nome sobre todo nome Jesus Conselheiro e Deus forte Jesus Pai da eternidade, príncipes, a paz Jesus Nome tão maravilhoso Jesus É tremendo e poderoso Jesus Sim, Jesus Luz Luz Obrigado.